Rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês alguns dos motivos que fizeram o Netlx sair da Banda Luxúria. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Vai ser lapada na rachada a noite inteira. Na hora do vamos ver, aí cê vai tremer. Rapaziada, quando o Netlx voltou pra Banda Luxúria foi assim, tomou geral de surpresa. Ninguém entendeu nada, como diz aquele ditado, não entendi, foi nada. Quando o Netlx voltou pra Banda Luxúria. Várias pessoas ficam assim, cara, por que o Netlx voltou pra Banda Luxúria? Estavam com uma carreira estruturada, com a banda feita, voltaram pra Banda Luxúria novamente, não entendi. Aí ele voltou, tudo tranquilo. Depois o Netlx saiu, vários fãs ficam putos da vida com o Netlx, porque ele saiu. E assim, os motivos até hoje não foram revelados. E hoje também, cara, eu imaginei assim, caramba, velho. Teve ter alguma coisa aí que fez o Netlx sair da Banda Luxúria novamente, porque não é possível assim o cara sair tão rapidamente, não ficar nem 4 meses na Banda e sair. Então, eu selecionei alguns possíveis motivos que fizeram Netlx sair da Banda Luxúria. Mas antes de ir lá, os motivos eu gostaria de pedir pra vocês aqui que não são inscritos aqui no canal, que se inscrevessem, deixasse o seu like e ativassem as notificações, que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. E se você gosta de Netlx, mete like aí, que é pra esse vídeo bater uma meta aí de 100 likes. Se você bater 100 likes nesse vídeo aqui, eu posso trazer o vídeo dos possíveis motivos que fizeram o Ricardo e Rafael Moura não gravar mais CD com o Dogmonstro. Então, vamos lá aos motivos. Então, rapaziada, um dos motivos que eu andei bastante pensando foi que Netlx já tava com a Banda praticamente toda pronta, uma carreira feita, um nome aí no mercado que Netlx é bastante conhecido aí em todo o Brasil. Não teria, assim, motivos suficientes pra ele voltar pra Banda Luxúria, cara, porque ele já tava com a carreira dele feita, já tem a Banda dele, porque ele devia voltar pra Banda Luxúria. Eu acho que isso foi um dos motivos aí, não teria por que ele continuar na Banda Luxúria, já que seu nome era feito no mercado. E, rapaziada, outro motivo também que eu andei pesquisando bastante seria a questão do cash, cara, porque, assim, a Banda Luxúria poderia até ganhar mais que Netlx. Eu acho que o momento que a Banda Luxúria tá hoje, eu acho que o cachê de Netlx tá mais alto um pouco, mas na época aí, em 2019, quando Netlx voltou, possa que a Banda Luxúria deveria, assim, ter, assim, o cachê mais alto. Só que Netlx voltou, cara, mas depois ele ficou imaginando um exemplo. Se a Banda Luxúria ganha 5 mil reais, claro que ganha mais, né, só tô falando aqui um exemplo. Se a Banda Luxúria ganha 5 mil reais, aí esses 5 mil reais ia dividir pra Netlx, pros músicos, pros empresários e etc. Agora Netlx faz o show dele sozinho, carreira solo, ganha 3 mil reais, por exemplo. Ia ficar só pra ele e pros músicos dele, então, eu acharia que ele pensou, não, melhor eu ficar na minha carreira solo, que o dinheiro vai render mais pra mim. Com certeza esse aí foi um dos motivos. E o motivo, cara, que eu selecionei, assim, que não só eu, como várias pessoas aqui, vem me falando direto, que todo mundo tem essa dúvida até hoje, que seria a questão do marketing. Várias pessoas vem falando como que o Barão saiu da Banda Luxúria, e Netlx também tava na banda dele, lá em carreira solo, não tava fazendo tão sucesso. Então, algumas pessoas acharam que isso não passou mais de uma agência de marketing, foi pra dar mais uma levantada, assim, na Banda Luxúria e na carreira de Netlx, cara. Então, esse aí foi um dos três motivos. O último que eu falei foi que algumas pessoas acharam que isso aí não passou mais de um marketing. E você, o que você achou disso mesmo? Comente aqui embaixo, que eu vou estar acompanhando os comentários com cada um de vocês. Lembrando a todos vocês que esse vídeo não tem intuito nenhum de trazer polêmica entre Netlx, entre Ricardo e Rafael Moura, só foi um vídeo mesmo pra trocar uma ideia com vocês, porque esse canal é um canal que fala sobre a rocha e a rochadeira. Como eu falei, se você quer estar por dentro desses dois gêneros que mais cresce no Brasil, é só se inscrever e ativar as notificações. Muito obrigado. Como eu falei, esse canal é um canal que fala sobre a rocha e a rochadeira. E se você quer estar por dentro desses dois gêneros que mais cresce no Brasil, é só se inscrever e ativar as notificações. E se inscrever e ativar as notificações.